A mãe dela fica bolada quando ela sai com as amigas Porque quando tá chapada ela sai vestindo da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado piranha A Priscila se solta mostrando seu lado piranha Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca, tocando siririca Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xerreca, tocando siririca Tocando, tocando, tocando siririca Tocando, tocando, tocando siririca Tocaduca, catuca, catuca, catuca cheio de tesão Catuca, até sentir teu coração Caduca, 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 caduca cheio de tesão Caduca, até sentir teu coração Caduca, 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 caduca cheio de tesão Caduca, até sentir teu coração Esse é o DJ Nano pisando no fio do paredão A mãe dela fica bolada quando ela sai com as amigas Porque quando tá chapada ela sai vestindo da filha Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado piranha A Priscila se solta mostrando seu lado piranha Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vem na pica Ela senta com a xereca, tocando siririca Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica Ela vem na pica, ela senta com a xereca Tocando siririca Tocadu-tocadu-tocadu-siriri Vou catucar, até sentir teu coração Vou catucar, catucar, patucar de tesão Catucar, até sentir teu coração